Atenção, em contrabando foi apreendido pela Polícia Militar na cidade de Brasilândia durante a Operação Horus. Vamos ver! A Polícia Militar realizava uma operação nesta segunda-feira na rodovia que liga a Brasilândia a Bataguaçu quando abordou um carro com placas da cidade de Brasilândia vindas do estado de São Paulo. Dentro do veículo, um homem de 47 anos e o outro de 53 anos e dentro ainda havia 100 pacotes de cigarro e vários produtos contrabandeados do Paraguai. Os envolvidos relataram aos policiais que a mercadoria teria sido comprada na capital paulista pelo valor de 10 mil reais e seria revendido na cidade, onde eles têm um comércio. Dentro do carro foram apreendidos vestuários, garrafas térmicas, canecas, xícaras, entre outros produtos, além dos cigarros, que é proibido a venda em território nacional. A dupla foi trazida para Três Lagos, onde foram entregues na Receita Federal, junto com o material que foi apreendido. E ambos irão responder pelo crime de descaminho. Esta operação da Polícia Militar foi desencadeada da participação da Operação Horus, a qual é realizada pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça, Forças Armadas, Polícia Federal e as Polícias Estaduais, de vários estados que faz fronteira com os países vizinhos. No estado do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar de vários setores, inclusive Rodoviária Estadual, Polícia Militar, DOF, DEFRON, entre outros, colaboram na ação para coibir o contrabando e o tráfico de drogas.